Absolutamente 100% das pessoas têm razões para se preocupar. Todo mundo tem problemas e as nossas mentes são todas iguais. Elas querem resolver os problemas. Então, repetem e repetem e repetem a mesma história, a mesma situação, te conduzindo a um estado de estresse e ansiedade muito difíceis. A grande maioria das pessoas vive assim e eu ouso dizer que é muito perto de 100%. Mas como você resolve problemas? Preocupando-se com eles ou em um estado de paz interior? Preocupando-se com eles. Oi, pessoal! Passando aqui rapidinho, antes do vídeo começar, quero te contar que eu fui convidada para dois eventos. E eu quero muito te conhecer em um deles. Eu vou estar no dia 1º de dezembro em Fortaleza, Ceará, com a palestra A Linguagem do Amor, um desafio feminino. E depois eu vou estar no dia 10 de dezembro em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a palestra O Caminho do Coração. Quero muito te conhecer, você que quer ir das proximidades, dá um jeitinho de ir até lá para a gente se dar um abraço. Maiores informações do meu site www.spiritcoaching.com.br E até lá! Como eu sempre digo aqui no canal, as situações dos seres humanos são todas muito parecidas. Não julgue que a sua situação é diferente e muito especial, e muito diferente de todo mundo. Não é! Nós vivemos coisas muito semelhantes, as nossas mentes funcionam de forma muito semelhante. E tem uma coisa que preocupa todo mundo, e eu sei, que são as questões financeiras. Ah, aquela conta para pagar, o boleto que venceu, o débito automático que está comendo, todo o dinheiro que está na sua conta, e assim por diante. A gente se preocupa com isso. Eu sei, eu também já me preocupei muito com esse tipo de coisa. Vou te contar um episódio da minha vida, que aconteceu há muitos anos. Quando eu casei, eu queria muito fazer uma festa de casamento. e eu já te contei que eu não me sentia muito confortável lá na casa da família do meu marido, e a minha família, meu pai e minha mãe eram pobres, então, era meio difícil, assim, fazer uma festa, porque eu não podia contar nem com uma família e nem com a outra. E o meu marido também não estava muito afim de fazer festa nenhuma. Bom, eu encarei que queria fazer uma festa de casamento, e eu não tinha dinheiro suficiente, fui ao banco e pedi um empréstimo. E daí fiz uma dívida. E daí tinha que pagar aquela dívida, assim, ao longo dos meses, durante um tempão. Bom, dívida bancária, você sabe que é um negócio complicado, né? Eu pagava, e pagava, e pagava, e vou te falar, aquilo não acabava nunca. Às vezes, eu não conseguia pagar o boleto daquele mês, nossa, o negócio ficava muito maior. Eu sei que a coisa foi indo, 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 durante vários anos. E quando eu percebi, eu ainda tinha uma dívida no banco por causa de uma festa de casamento de anos atrás. E aquilo me preocupava muito, me tirava o sono. um dia, eu recebi um cliente, que era um advogado. E a gente acabou ficando mais amigo, porque ele ia muito no consultório. Eu me abri com ele, falei, ah, eu tenho essa preocupação com essa dívida, me tira o sono, não estou conseguindo pagar. e esse homem me disse uma coisa tão sábia, ele falou assim, deixa eu ver seu boleto. Era um carnê, assim, naquela época. Eu mostrei para ele, ele olhou, virava as folhas do carnê e dizia assim, números, papel, apenas isso. Isso não significa nada. Números e papel. Relaxe. Bom, na época, nós estabelecemos uma estratégia para conseguir pagar aquilo e foi ótimo, dentro de alguns meses ou um ano, talvez, tudo foi liquidado. Foi fabuloso. Mas essas palavras dele me marcaram muito. Ele disse, números, papel, o que isso significa? E de fato, se a gente for pensar, a gente abre ali o internet banking, do celular, do computador, o que tem ali? Números, taxas, é tudo virtual, é tudo uma coisa assim que parece que não existe, não é? Exatamente. e essas coisas que não existem tiram o nosso sono e causam uma preocupação absurda. Não estou aqui dizendo de forma alguma que você não deva se organizar, pagar suas contas, pagar suas dívidas, mas estou dizendo que não adianta absolutamente nada. a gente dá aquela importância tão grande que a gente dá a um pedaço de papel, a um número. Então, acima de qualquer coisa, relaxe. se você tem uma situação financeira complicada, se você tem dívidas, se você tem boletos, contas e tudo mais, em primeiro lugar, pense. É apenas papel, são apenas números, a vida é maravilhosa, a vida é abundante, eu me sinto confortável aqui onde eu estou, eu me sinto confortável com todas as pessoas, eu estou alterando a minha visão, o meu ponto de vista, a minha consciência para um lugar de mais positividade, percebendo o positivo em tudo que eu já tenho. Deste lugar, relaxe seu corpo e assim eu tenho certeza que você vai conseguir organizar o que você tiver que organizar, porque em estado de paz e de calma é que nós tomamos as melhores atitudes sempre. E essa foi a minha dica, o meu compartilhar da minha experiência com você hoje, espero que você tenha gostado, deixe um gostei no vídeo para mim, deixe um comentário para mim, um beijinho e eu te vejo no próximo. Tchau. 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 Tchau.